Olá queridas e queridos do Gran Cursos Online, eu sou Chiara Ramos e estou aqui para mais um momento Grandicas voltado para a advocacia pública, para os concursos da advocacia pública e agora vamos falar sobre as características do poder constituinte originário segundo a teoria contemporânea do poder constituinte, quais são as características desse poder responsável pela elaboração de uma nova ordem constitucional, então vem comigo aqui na tela. Segundo a doutrina majoritária, o poder constituinte ele seria um poder inicial, porque inicial por inaugurar uma nova ordem jurídica criando um novo estado, Michel Temer aí no seu exercício acadêmico na sua obra de direito constitucional fala exatamente sobre isso, a cada nova constituição surge um novo estado, inaugura portanto uma nova ordem jurídica, é um poder inicial, é um poder autônomo porque cabe apenas a ele escolher a ideia de direito que irá prevalecer, lembrando que esse poder constituinte ele tem que respeitar o poder constituinte material que é aquele que pertence ao povo, a Assembleia vem aqui comigo, a Assembleia Nacional Constituinte é o que a gente chama de poder constituinte originário formal, são aqueles representantes do verdadeiro titular do poder constituinte que é o povo, a decisão do povo é o que a gente chama de decisão e de poder constituinte material, há que haver uma adequação entre o poder constituinte material e o poder constituinte formal, os representantes do povo devem respeitar as decisões políticas fundamentais do verdadeiro titular do poder constituinte, então essa autonomia ela é uma autonomia para o poder constituinte material que pode construir um novo estado a partir dos seus próprios interesses, claro, adequando as mais variadas situações e a pluralidade de vivência em sociedade, então quando dizemos que é autônomo, que significa que é a possibilidade de construir uma nova ordem constitucional nova, extremamente nova, mas o poder constituinte formal tem que respeitar as decisões do poder constituinte material, ou seja, a Assembleia Nacional Constituinte deve respeitar as decisões do povo, voltando aqui para a tela, é um poder incondicionado, significa que não está submetido a nenhuma condição formal ou material, significa também juridicamente ilimitado, preste atenção nessa expressão, preste atenção nessa expressão porque o CESP tem colocado da seguinte forma, o poder constituinte originário é ilimitado, está errado, está errado, por quê? Porque faltou essa palavrinha linda aqui, juridicamente, vem aqui, existem limitações, existem limitações sem dúvida ao poder constituinte originário, não existem limitações jurídicas, mas existem limitações nos princípios, na realidade fática, nas normas internacionais, esse poder ele não é totalmente incondicionado, totalmente livre, ele tem condições marcantes, mas não juridicamente, então preste atenção, tem que ter a palavrinha mágica, juridicamente ilimitado, não dá para falar só ilimitado, voltando, são características também o fato desse poder constituinte ser um poder político, um poder de fato e não um poder de natureza jurídica e repetindo a teoria do abade é permanente, vamos falar um pouquinho rapidamente para a gente concluir sobre o que é ser um poder de fato um poder político. Ora, a Assembleia Constituinte, que representa o verdadeiro titular do poder constituinte, que é o povo, ela não está no exercício de uma atividade jurídica, ela está no exercício de uma atividade política, por isso que dizemos que a Constituição representa esse acoplamento estrutural entre o direito e a política, porque apesar de se construir um texto de caráter jurídico, normativo, a atividade da Assembleia Constituinte, a atividade do poder constituinte originário, formal, material, é uma atividade política, são escolhas políticas e não jurídicas, por quê? Porque é um poder juridicamente, juridicamente ilimitado. Espero que eu tenha colaborado, até a próxima dica.